Olá, começamos agora o Câmara Notícias, 23 de maio de 2023. Câmara Municipal debate Plano Diretor da Capital. Sessão ordinária, vereadores debatem temas como criação de clínica municipal de atendimento a transtornos mentais e também racismo. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores debateram vários temas como a criação da clínica municipal de atendimento a transtornos mentais. Eles trataram também sobre racismo. O combate ao racismo dentro e fora dos estádios de futebol foi um dos temas mais debatidos na sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal de Jumpessoa. O vereador Dom Bezerra, em seu pronunciamento na tribuna, tratou como inaceitável a passividade dos dirigentes e árbitros no campeonato espanhol, em que Vini Júnior, mais uma vez, foi vítima de lamentável episódio de racismo por parte de torcedores espanhóis. As cenas que vimos domingo, elas causam revolta. Onde uma torcida do Valência, mesmo antes de se iniciar a partida de futebol, já entravam cantando palavras de ordem contra a questão racial da etnia. Isso é inaceitável. E o que causou mais espécie e revolta foi a passividade dos dirigentes e dos jogadores e dos árbitros daquela partida. E que, pasmem, eu fiquei estarrecido quando esse jovem se revolta, Vini Júnior se revolta, com justa razão, e ele é o único jogador expulso. Então, isso é inadmissível. O presidente La Liga, o Javier, foi muito infeliz no seu pronunciamento, omisso, e que o parlamento brasileiro, de todos os níveis, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, seja ele na Câmara Maior ou na Câmara Menor, que manifestem-se para que a nação brasileira foi atacada naquele instante na pessoa de Vinícius Júnior. Dirigimos a nossa solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior e nos associamos a muitas vozes espalhadas pelo mundo inteiro no sentido de que não é apenas necessário ter a compreensão de que o racismo existe. É preciso que nós assumamos posturas antirracistas, que nós repudiemos com todas as forças essa atitude criminosa, doentia, abjeta, que atenta contra a dignidade humana. Afinal de contas, somos todos iguais e devemos nos empenhar para que essa igualdade ela ocorra não apenas no plano formal, mas no plano material, no dia a dia, no cotidiano de nossas vidas. Raíssa Lacerda voltou a falar sobre transtornos mentais e a importância de uma assistência médica pública de qualidade. reforçar e tirar as dúvidas das pessoas com relação à clínica da mente, ao hospital da mente, que vem para tratar pessoas com depressão, ansiedade, tendo em vista que aumentaram os casos pós-pandemia de mais de 35%, dados do renomado psiquiatra Dr. Alfredo Minevino. Os atendimentos de urgência, eu acho que quase 40% são mais de transtorno mental, de uma pessoa precisa ter um espaço para cuidar. Não é manicômio, gente, manicômio é manicômio judiciário, eu sou contra totalmente. A lei 10.216, ela é muito clara, ela pede reforma, ela pede um diferencial grande. Então, a nossa luta é que a gente tenha um espaço para quando o paciente surte, um surto psicótico, que o CAPS, infelizmente, não pode receber, que o PASM fica, mas fica por determinado tempo. Um surto, às vezes, para sair de um surto, leva um mês. Então, quem tem condições, leva para outros estados, leva para outras cidades, Recife, Natal, Fortaleza, e quem não tem João Pessoa, o município de João Pessoa, que é o que eu estou pensando, com os familiares, com depressão e com ansiedade. Então, a nossa luta é para que essa realidade venha para aqui, para acampar João Pessoa, assim como eu trouxe esse tema no meu segundo mandato, ou no meu terceiro mandato, reforcei, e hoje será uma realidade do Hospital da Mulher. Quando eu trouxe, o pessoal viu uma distância tão grande, e é uma realidade do Hospital da Mulher. Tenho dito também, lutei pelo projeto indicativo, na época, no meu primeiro mandato, em 2008, quando eu venci as eleições, em 2009, eu já entrei com a pauta de termos UPAs em João Pessoa. Hoje temos várias. Fui para a inauguração da primeira UPA Oceania, fui eu que discursei lá. Então, eu acho que a gente tem que lutar para a realidade da nossa cidade. E saiba que o meu compromisso vai ser com temas totais ligados a João Pessoa, aos munícipes de João Pessoa. Zezinho do Botafogo lembrou da lei que regulamenta o sistema de transporte de encomendas e prestação de serviços através de motocicletas, denominado motofrete. A lei de autoria do parlamentar foi aprovada e sancionada pelo município em 2005, e traz diversos benefícios aos motofretistas. Na verdade, a gente tratou hoje de um assunto que é do transporte em motos, né? E a Câmara aqui regulamentou esse transporte no ano de 2005, que é a lei 10.611, que inclusive, na época, fomos nós que apresentamos esse projeto, onde a gente, nós trouxemos sempre para cá todos os segmentos que hoje dependem do transporte de motos. E a gente falou mais porque, no momento, está havendo um debate na cidade, alguns veículos de comunicação, de que a Câmara está aprovando projetos incondicional, que não foi o caso. Estou falando do atual momento, né? Teve um colega que apresentou um projeto indicativo que encaminhou para a prefeitura, que alguém está achando que foi uma lei obrigando ao prefeito a sancionar esse projeto, quando não é de competência da casa. Por isso que nós levamos ao conhecimento que já foi normatizado isso lá em 2005, e que esse transporte é reconhecido e tem os critérios a seguir para que a gente tenha um transporte de qualidade. O vereador Bosquinho foi um dos últimos a usar a tribuna. Ele elogiou a parceria entre governo municipal e do Estado em visitas feitas pelo prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo a canteiros de obras da capital. Nós estávamos fazendo registro do dia de ontem, uma movimentação na segunda-feira atípica na nossa cidade, o prefeito Cícero, ao lado do governador João Azevedo, fazendo visitas aos canteiros de obra, o parque linear das três ruas em pleno vapor, a obra maravilhosa que vai ser entregue nos próximos dias àquela população que ali tanto pedia pela melhoria e requalificação daquela avenida, e também a ligação entre as três ruas e o hospital universitário. Isso vai ajudar muito no quesito mobilidade. Na sequência, os governantes tiveram também acompanhado dos vereadores, da imprensa, no Zubim dos Palmares, é uma escola pública municipal no bairro de Mangabeira, onde toda a tecnologia está sendo empregada na educação. E ficamos muito felizes com tudo que a gente tem testemunhado, como são tablets, computadores, sala Google e várias outras melhorias naquela escola, nessa vista de educação no nosso município. Na sequência, estivemos também no Parque da Cidade, que será construído, que está a pleno vapor, a construção do parque, que levará o nome do senador e governador, e governador José Maranhão, que o governador também, em parceria com o prefeito Cícero, está também construindo na sequência da avenida o Paraíba 4, o Parque Paraíba 4, ou seja, são vários benefícios, também como a interligação da avenida Ranieri Masili ao bairro do José Américo, obra essa que vai passar ao lado do centro administrativo municipal, fazendo com que aquele fluxo, aquela mobilidade, seja melhorada naquela região. Então, é gratificante quando se tem um prefeito e um governador juntos, falando a mesma língua, fazendo com que os impostos arrecadados no nosso município sejam devolvidos em forma de benfeitorias e de obras para a nossa cidade. No próximo dia 13 de junho, a Câmara Municipal de João Pessoa vai debater o planejamento e a organização da cidade para os próximos 10 anos. É a revisão do plano diretor da capital. A Câmara vai realizar audiências públicas e reunir, além dos vereadores, professores profissionais das mais diversas áreas e sociedade civil organizada. A primeira está marcada para o próximo dia 13 de junho. Na sessão ordinária de hoje, o vereador Damásio Franca Neto anunciou que vai ser prorrogada por mais 60 dias a comissão do plano diretor. O presidente Dinho prorrogou por mais 60 dias a comissão e a gente estava esperando se reunir com os outros membros para decidir as ações desses próximos 60 dias. Nos primeiros 90 dias, nós fizemos duas audiências públicas, uma com tema geral, onde foi bem participativa todas as pessoas que vieram, que quiseram falar, se inscreveram e falaram. Teve uma também sobre só o setor rural da cidade. Fizemos reuniões temáticas no Sinduscom, na UFPB e agora, com essa prorrogação, nós vamos fazer a próxima audiência no dia 13 sobre o tema de mobilidade urbana. Foi uma decisão dos membros que a gente viu que é uma demanda de muitos moradores, da sociedade, que a cidade vem crescendo bastante. Então, o tema específico dessa vez vai ser o da mobilidade urbana. E é 13 de? 13 de junho, a partir das 9h30 da manhã, aqui no plenário dessa casa. Vamos convidar toda a sociedade para vir participar. O plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Estabelece as exigências fundamentais de ordenamento da cidade, com base no cumprimento da função social da propriedade urbana e da melhoria da qualidade de vida da população. Para que esse documento se mantenha atual, a revisão deve ser feita pela Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal de João Pessoa a cada 10 anos. Só para você não esquecer, a primeira audiência pública está marcada para 13 de junho. Nesta quarta-feira, a partir das 2h da tarde, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao secretário da Administração Penitenciária da Paraíba, João Alves de Albuquerque. A propositura é do vereador Carlão. A TV Câmara, a Rádio Câmara e também o portal, todos vão transmitir ao vivo e em tempo real. Você pode acompanhar do seu celular, do seu computador ou aí na sua casa através da TV. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.